Nós temos feito todos os dias, no final da tarde, uma breve entrevista coletiva com os ministros, ministras e figuras do governo que estão trabalhando aqui no Estado. E, neste domingo, nós estamos recebendo aqui a ministra Cida, ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e já vou passar a palavra para ela, que está em agenda o dia todo aqui no Estado. Eu sou Mané Coássen, secretário de comunicação institucional da Presidência da República, que estou na coordenação aqui do escritório do governo também em Porto Alegre. E está aqui comigo o Márcio Garcia, que é diretor do Ministério da Saúde e que também já está, desde o início da semana, trabalhando, atuando com a gente aqui em Porto Alegre também, com uma grande equipe do Ministério da Saúde. Deveria estar aqui também o secretário nacional de Defesa Civil, Von Ney, que saiu para uma missão e acabou atrasando. Não vai poder nos acompanhar, mas pediu que eu fizesse um breve relato aqui para atualizar dos números da Defesa Civil, dos planos de trabalho, da nossa relação com os municípios, desde ontem. Ontem ele deu aqui uma atualização e agora a gente está completando isso. Nós temos atualmente reconhecidos planos aprovados, planos de trabalho aprovados pela Defesa Civil Nacional, são 179, sendo 74 de assistência humanitária, 70 do rito sumário e 35 de restabelecimento. O rito sumário é aquele pedido simples que o Ministério da Integração autorizou para que os municípios possam receber dinheiro sem nenhuma burocracia. Mesmo assim, só 70 pediram este recurso até agora. Veja que tem mais planos de trabalho aprovado do que ofício recebido. O que, na minha opinião, como ex-prefeito, é a primeira comprovação de que não há burocracia nenhuma em fazer um plano de trabalho para receber recursos da Defesa Civil. Então, são 179 planos aprovados até este momento, que totalizam 122 milhões de reais já autorizados para os municípios do Rio Grande do Sul, que solicitaram estes recursos, Porto Alegre, inclusive. Acho que isso é um número importante de recursos que o governo federal já disponibilizou apenas pela Defesa Civil para os municípios fazerem as primeiras ações de assistência humanitária, de restabelecimento e alguns de reconstrução. E no Vale do Taquari, por exemplo, ontem nós aprovamos o recurso para a reconstrução da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, ligando a parte baixa à parte alta do vale. Uma obra fundamental que já está autorizada para que o município possa, então, executar a obra. O escritório do governo, inclusive ontem e hoje, segue aberto na Avenida Independência, junto à Caixa Econômica Federal, à disposição da sociedade civil e dos municípios também, no trabalho muito forte neste momento, obviamente, especialmente com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde e a Defesa Civil, neste esforço que a gente tem feito para poder acelerar a chegada de recursos e dar o suporte que os municípios precisam para poder atender melhor a sua população. Mas a nossa pauta principal, que hoje, obviamente, é a ministra, é a pauta que lhe traz aqui o Estado, então eu vou imediatamente passar a palavra para ela e, obviamente, depois passo a palavra para o Márcio e abrimos para as perguntas de vocês. Ministra, à vontade. Boa tarde. Nós tivemos hoje aqui no Rio Grande do Sul com uma agenda para discutir a questão da violência contra as mulheres, as denúncias que chegaram no Ministério e as providências que efetivamente estão sendo tomadas pelo governo do Estado e pelas prefeituras. Então, hoje de manhã, assim que nós chegamos, nós tivemos uma audiência com o governador Eduardo Leite, o secretário de Justiça e Cidadania, onde nós definimos os prazos para fechar os protocolos, as diretrizes, as estratégias e as ações para o atendimento das mulheres em casos de calamidade pública, que foram 48 horas, é o prazo que nós estamos para fechar essa proposta. No período da tarde, nós tivemos uma discussão lá na Secretaria de Justiça e Cidadania, com a Secretaria de Mulheres e o Conselho Estadual de Mulheres, mas diversos outros representantes, onde eu ouvi o que pensam o movimento de mulheres, o que está, a realidade que tem acontecido nos abrigos, e nós podemos tomar algumas decisões e encaminhamentos. Primeiro, a construção do protocolo do atendimento às mulheres, ser um protocolo que traga as linhas e as diretrizes gerais, as pautas e as especificidades de todas as mulheres, porque nós tínhamos mulheres indígenas, nós tínhamos mulheres quilombolas, nós tínhamos mães de santos, que também têm seus terreiros à disposição com abrigamento, e nós tivemos os movimentos de mulheres efetivamente. Então, a discussão é fazer um debate sobre o que é o abrigo específico para as mulheres, que estão em situação de violência, os abrigamentos, que é para as mulheres em risco de vida, e os abrigos emergenciais onde as mulheres estão, quais devem ser os cuidados a serem tomados. Algumas pautas foram fortes, a questão da violência, a questão do atendimento à saúde, principalmente as mulheres grávidas, o acompanhamento ao puerpério, a gravidez, quando ela ter o bebê para onde volta, qual o cuidado que precisa ser pensado e tido diante dessa situação, é efetivamente a discussão sobre a ampliação dos recursos para as mulheres que estão nos abrigamentos, seja os Bolsa Família, seja o BPC, a ampliação desses recursos, e para as mulheres que eram empreendedoras e que perderam tudo e não estão nesses programas, que seja pensada alguma alternativa de renda e sobrevivência. E, por fim, a discussão sobre o papel das mulheres na reconstrução do Rio Grande do Sul e no enfrentamento a toda a crise climática que foi colocada e foi trazida com muita força. O Ministério colocou a proposta de apoio imediato, a partir do recurso que ele tem, a disposição para que, de fato, a gente dê conta de atender as mulheres abrigadas, principalmente as em risco de vida. Então, nós vamos estar tratando disso. E garantiu, a partir de terça ou quarta-feira, uma equipe do Ministério que vai estar acompanhando e formando o Comitê Gestor de Crise das Mulheres para poder atender as mulheres às demandas que estão colocadas. Então, essas foram as atividades, as resoluções que foram tomadas nessa vinda hoje. Obrigado, ministra. Antes de passar para eventuais perguntas, Márcio, atualização, Ministério da Saúde. Obrigado, secretário Maneco, ministra Cida. Queria pedir licença para vocês, antes de passar a atualização. Desejar um feliz Dia das Mães para as mulheres aqui do Rio Grande do Sul, em especial. Então, a nossa saudação em nome da ministra Nisa, em nome de toda a equipe do Ministério da Saúde. E um segundo registro hoje é o dia da enfermagem. Então, a gente tem muitos trabalhadores de saúde, muitos enfermeiros e enfermeiras envolvidos aqui nessa resposta. Então, queria fazer nosso registro em relação a esses dois dias. Eu vou trazer alguns números. Primeiro, atualizados os registros até o dia de ontem, fechado. Então, nós temos 134 profissionais de saúde atuando nos hospitais de campanha, no serviço de aeromédico. E temos mais alguns profissionais atuando em outras frentes, na vigilância, psicólogos. Ultrapassa 150 profissionais. E, todo dia, está chegando mais profissionais de saúde. O número de atendimentos desses profissionais, especialmente da Força Nacional do SUS, está subindo diariamente. Então, já são 1.335 atendimentos gerais, pelo menos 22 atendimentos psicossociais, 25 remoções aéreas, atendimentos volante, atendimentos no H-Camp, e em torno de 50 encaminhamentos aqui para outros estabelecimentos de saúde. Esses são dados exclusivamente da Força Nacional do SUS. Para finalizar aqui as atualizações do Ministério da Saúde, está em deslocamento de Brasília para cá, com previsão de chegar agora, no final do dia, mais seis módulos para a montagem de mais, pelo menos, três hospitais de campanha. Nós estávamos agora há pouco reunidos com a Secretaria de Saúde do Estado e com a representação das Secretarias Municipais de Saúde. Fazendo uma atualização, todo dia, toda hora, a gente tem uma atualização do clima e do tempo. Então, a princípio, segue o planejamento de mais um hospital de campanha aqui em Porto Alegre, outro hospital de campanha em São Leopoldo, e o terceiro hospital a gente está atualizando agora para definir a montagem dele. E, apesar das condições meteorológicas de hoje, a chuva não cessa, a gente, além de ter um foco especial aqui em Porto Alegre, em Canoas e na região metropolitana, hoje a gente teve algumas missões adentrando no interior do Estado. Então, missões cobrindo os municípios de Novo Hamburgo, São Sebastião do Caí, Guaíba, Charqueada, São Jerônimo, Canoas, que eu já falei, Cachoeirinha e aqui em Porto Alegre, onde a gente está também de forma permanente. Só para finalizar e reforçando aqui as palavras da ministra Sida, em todos os nossos atendimentos no hospital de campanha e nas equipes volantes que apoiam as equipes do Estado e dos municípios nos abrigos, nós temos uma atenção especial às mulheres e outros grupos que necessitam de uma atenção, como idosos, como crianças, às gestantes, às puérperas. Então, acho que o Ministério da Saúde, o Ministério das Mulheres, todo o governo federal está bastante alinhado nessas prioridades e nessa atenção especial a estes grupos. A gente permanece aqui à disposição para perguntas e dúvidas. Obrigado, Márcio. Nós temos um microfone aí. Por favor, quem queira começar, se apresente e fique à vontade. Olá, boa tarde. Eu sou a Gabriela Noronha, da EBC. E a minha pergunta, primeiramente, para a ministra. Ministra, ontem a outra ministra, Sônia Guajajara, falou de uma possibilidade de entrega de kits de higiene pessoal específicos para mulheres. A gente sabe que as mulheres têm necessidades próprias. Eu queria saber, com a senhora, se isso foi discutido hoje também, se tem algum avanço nessa pauta. Cláudio, Jornal do Comércio. Ministra, aproveitando, nesse encontro que a senhora teve com as lideranças, se foi discutida a possibilidade de ter abrigos exclusivos para mulheres e crianças e também se teriam reforços à segurança com a presença de policiais militares nesses abrigos. Primeiro, a questão dos kits. Nós já estamos providenciando o Ministério das Mulheres. E, na verdade, o governo federal está colocando no kit de emergência a questão do absorvente em roupas íntimas para as mulheres e meninas. Nós estamos incluindo também a questão das fraldas, tanto para as crianças quanto para idosos e para pessoas que tenham problemas de saúde. Isso nós estamos fazendo campanha e vamos estar tomando providências, porque, também na defesa civil, o ano passado, nós conseguimos incluir que, se a prefeitura solicitar, no caso de urgência e emergência, ela terá a garantia do kit de absorvente em roupa íntima para as mulheres. Então, isso nós já estamos construindo dentro do governo, mas nós estamos com uma campanha. O Ministério das Mulheres, nós estamos junto com os Correios, Correios também está participando e agora entrou no kit de emergência do governo federal. Então, possivelmente, nas próximas chegadas de materiais, já chegam os kits para as mulheres especificamente. Com relação à questão dos abrigos exclusivos, foi uma das pautas prioritárias. O governador me diz que já tem alguns, ele mesmo, e a prefeitura de Porto Alegre também, já tem alguns abrigos exclusivos. Nós temos várias iniciativas de pessoas individualmente, ou de entidade da sociedade civil, com abrigos exclusivos para as mulheres. E também o reforço da segurança, o governo federal vai colocar a Força Nacional ajudando no reforço e na segurança dos abrigos especificamente. Agora, é importante a gente saber distinguir as diferenças de vários abrigos. O que é? Porque, muitas vezes, a mulher não quer se separar da família, ela já perdeu tudo, ela tem os vínculos afetivos, ela tem os vínculos que estão colocados. Então, é uma decisão que cabe à mulher. Não pode ser forçado pelo governo, seja o governo federal, seja o governo do Estado, ou por quem quer que seja, a ida das mulheres para um abrigo exclusivo para mulheres e meninas. Ministra, aproveitando, sobre o protocolo hoje emergencial para questões climáticas, para as mulheres, como é que vai funcionar? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, ainda não está funcionando. É uma proposta que foi feita pelo Movimento Social e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, foi entregue oficialmente para o Ministério, no caso, para mim, hoje. Nós vamos estar analisando. A grosso modo, nós precisamos acrescentar algumas coisas que não estão aqui, porque trabalha muito a questão específica da violência, mas nós precisamos incluir as questões gerais, porque nós precisamos tratar o protocolo de emergência que cuide do processo como um todo, não só o único, exclusivamente da violência. qual o papel da saúde, na questão da saúde das mulheres, qual a questão, como é que é o salvamento, quais são os indicadores que tem, principalmente para os casos de violência, se a violência é grave ou não, se coloca a mulher em risco de vida, para que ela possa ser encaminhada para um abrigamento correto, já quando ela é salva. Então, são vários procedimentos que precisam ser pensados e trabalhados, a qual eu pedi um tempo para analisar e colocar. E, segundo, porque nós precisamos trabalhar o protocolo a partir dos protocolos que a própria ONU já tem, em cima a partir das tragédias que já aconteceram, seja no México, seja no Chile, seja no Haiti, seja por terremotos, seja por qualquer coisa, mas que nós possamos aproveitar a orientação da ONU com relação aos abrigamentos e com relação ao salvamento. E, na verdade, principalmente também o pós, que é uma das preocupações. Quando baixa a água e as pessoas perceberem que não tem mais suas casas, não tem mais suas cidades, não tem mais sua referência, precisa ter um tratamento com saúde mental necessária e digna para que ela não leve ao suicídio. Desculpe, ministro, mas acabei de receber aqui uma atualização. Também o Ministério da Saúde encampa esse esforço em relação aos absorventes, então, esses itens. E aí eu queria trazer duas informações. Acho que foi um avanço incluir esses itens na farmácia popular, então é bom lembrar que a população tem acesso à farmácia popular, então as mulheres podem... Inclusive foi flexibilizado, saiu uma portaria agora há dois dias, a gente trouxe isso aqui em uma coletiva, então é importante a gente usar os meios de comunicação para passar essa informação para as mulheres do Rio Grande do Sul e também o Ministério da Saúde capitaneando um conjunto de doações, então posso até passar alguns números. são 695 caixas master de absorventes, que equivale a 41 mil pacotes com oito unidades, 333 mil tiras de absorventes e 287 caixas master de toalhas umedecidas, o que equivale a 6.888 pacotes com 50 toalhas. Então, isso é uma atualização constante, eu acho que a gente, os ministérios juntos, reforçando a chegada desses itens aqui no Rio Grande do Sul para as mulheres gaúchas. Muito bem. Tem algumas perguntas que colegas de vocês mandaram aqui para assistir pela transmissão. A Rosane de Oliveira, Zero Hora, acabou sendo respondida, que é a pergunta idêntica do nosso colega do Jornal do Comércio. E o Sérgio da Masper TV, ministra, pergunta se há algum estudo, alguma previsão, alguma intenção de algum pacote de investimentos específico para as mulheres no Rio Grande do Sul em virtude da tragédia. Sérgio, existe, e não só do Ministério das Mulheres. É importante dizer que a questão das mulheres é uma questão que é capitaneada pelo presidente da República. Então, todos os ministérios estão preocupados, estão investindo e estão apostando nas políticas para as mulheres. Então, nós temos, por exemplo, parcerias com o MDS para que, de fato, as mulheres tenham os benefícios, sejam priorizadas em todos os benefícios que o MDS vai ter. Nós estamos fechando uma parceria para o atendimento às mulheres, para ter profissionais fazendo atendimento às mulheres vítimas de violência nos abrigos exclusivos. E o Ministério das Mulheres vai, sim, colocar recurso. Nós não temos um montante nesse momento, mas nós vamos estar alocando recursos. Uma das principais demandas que teve hoje na reunião com os movimentos foi a questão das lavanderias comunitárias, para que as mulheres possam ter onde lavar a sua roupa, garantir a sua higiene pessoal, mesmo que nos abrigos. Então, são demandas que nós estamos levando e, possivelmente, no retorno da equipe, ou no retorno da minha vinda, que nós já tenhamos o montante a ser dito e ser anunciado. O montante exclusivo do Ministério das Mulheres, porque todos... É importante dizer, o Ministério da Saúde tem ações, tem trabalhado com a questão da saúde da mulher, garantindo o MDS. O MDA tem trabalhado com as mulheres na questão da agricultura familiar, a questão dos direitos humanos, na questão da reposição dos documentos. Então, é uma ação do governo do presidente Lula para ajudar as mulheres gaúchas. Ministra, para encerrar aqui, então, a Luíge, da Rede Record, pede para a senhora qual a mensagem para as mães gaúchas neste Dia das Mães, com o estudo que nós estamos passando. Eu quero deixar a mensagem que eu deixei para as mulheres hoje. Nesse Dia das Mães, aquelas que são mães, que fizeram opção por serem mães, e aquelas que não são, que, na verdade, estão, nesse momento, usando a maternagem para proteger e salvar a vida todas as horas e todos os momentos. Um abraço do presidente Lula, o reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo. É o papel, principalmente, que as mães têm ocupado em defender seus filhos, mas também em defender toda a comunidade, o coletivo. Então, nós estamos aqui prestando a nossa solidariedade, dando o nosso abraço, a nossa força, mas, ao mesmo tempo, parabenizando o governo federal, o governo do presidente Lula, quer parabenizar todas as mães que resistem e que lutam no Rio Grande do Sul para que a gente possa, de fato, salvar o maior número de vidas e reconstituir o Rio Grande do Sul com a participação das mães, das mulheres e dos homens. Muito bem. Agradecer a presença de vocês fisicamente aqui, agradecer aqueles que nos mandaram as perguntas online e agradecer também, ministro, sua presença aqui no Estado. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.